Cadê aquela salva de palmas, galera? Muito obrigado, galera. Valeu! Esse é o Dool Brothers e esse é o Papo de Barzinho. Primeiramente, boa noite a todos vocês que nos assistem. Mais uma transmissão do Papo de Barzinho. Cultura, informação, prestação de serviço, variedades. Esse é o nosso Papo de Barzinho. E desde já, eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão aqui, acompanhando a gravação de mais esse programa, e você que nos assiste nesse momento aí, na sua casa. Hoje é um programa bem especial, como todos. Trazemos aí uma grande novidade para a cidade. Estamos aqui recebendo a visita do Fernando e do Edmilson. Sejam muito bem-vindos aqui no Papo de Barzinho. E parece que temos uma novidade aqui na cidade, né, Fernando? Então, eu gostaria que você já iniciasse essa conversa aí, trazendo essa novidade para o povo da Araucária. O que vocês trazem aí para a gente, de novo, para a Araucária. Muito obrigado pela presença de vocês. Olá a todos. Meu nome é Fernando. Sou representante aí do Grupo Giro Certo. Esse é o Edmilson, um dos diretores do jornal também. E nós temos aqui um canal de comunicação que estamos trazendo para a Araucária. Muito bacana. Tem funcionado muito bem em Curitiba, em toda a região sul de Curitiba. E agora estamos trazendo esse jornal, um conteúdo muito bacana, sem custo algum para o consumidor final, para a população de Araucária. Esse jornal, ele tem alguns diferenciais. Primeiro, a primeira coisa é que ele não veio para concorrer e nem para dividir com ninguém. Ele veio para somar em comunicação e informação para todos. Tanto para a população, quanto para o comércio. Outra coisa bacana, que o nosso jornal, ele conta com uma gráfica popular. É uma gráfica específica para o comércio de Araucária. Todo anunciante desse jornal, ele vai ter algo especial. É um preço de custo direto para o comerciante. Aquele que é um anunciante do jornal. Outra coisa legal, Sérgio, é que esse jornal, ele conta também com dois aplicativos. Um que se direciona para a rádio. É uma rádio comercial Giro Certo. É uma rádio web, onde essa rádio, ela está sendo divulgada a todos os comerciantes. E é uma rádio para você anunciar o seu produto, o seu conteúdo, o seu serviço, etc. É uma rádio também totalmente sem custo para os comerciantes deste jornal. Outra coisa bacana é que nós entendemos, Sérgio, junto com o Edmilson, é que nós entendemos que hoje não é todo mundo que lê mais o jornal palpável. Essa folha grande. Hoje nós entendemos que apenas 50% da população, segura aqui Edmilson, lê esse jornal. Então por isso nós pensamos nesse aplicativo, nesse QR Code, onde a pessoa pode estar ali batendo a fotinho aqui e baixando a versão digital direto no seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim. E é isso. Essas são as novidades a princípio. Nós vamos ter uma grande tiragem, uma grande distribuição em toda a Araucária. Vamos estar divulgando a rádio, o jornal, os nossos serviços. E o principal objetivo da entrada do Giro Certo em Araucária é isso. Trazer aqui entretenimento, trazer informação, trazer conteúdo, para que todo mundo fique satisfeito, todo mundo esteja participando. Ok? É, eu acho que é mais um espaço, a comunicação, a boa comunicação, a boa informação, principalmente nesses tempos que a gente vive aí, de fake news e de informações com baixa qualidade. Mais um veículo de comunicação que vem para somar, é sempre bem-vindo. Edmilson, então me conta aí, qual que é o diferencial? O que vocês enxergaram aqui na cidade de Araucária e que vocês disseram, poxa, vamos para lá? O que vocês viram assim de legal aqui, que motivou vocês a chegar aqui na nossa cidade? Muito bem. Boa noite a todos. Araucária é uma cidade promissora, é uma cidade de gente bonita, né? É uma cidade acolhedora e a gente sentiu, alguns dias nós estamos fazendo esse trabalho. Mas não é só isso não. Araucária é uma cidade muito forte, é a segunda arrecadadora do Estado do Paraná. Araucária, a gente tem feito esse trabalho e quando se fala em comunicação, fala-se de algo muito forte, algo que faz muita diferença, não é só no comércio não. É nos meios governamentais, política, em todas as áreas. Quando se fala de divulgar, seja o jornal, por este meio que a gente está, ou televisivo, ou internet, isso faz uma grande diferença. Alguém já diz assim que informação é poder e a gente pensa assim também, né? Então a gente veio para Araucária porque depois de Curitiba a gente viu Araucária, como uma cidade que vai fazer uma grande diferença e a gente quer aí estartar esse trabalho, com certeza, já está na ponta da linha aí para sair esse mês e com certeza vai ser um sucesso absoluto. Quando se fala de comunicação, a gente lembra de algo que alguém falou assim, diga-me e esquecerei, escreva-me e me lembrarei, envolva-me e aprenderei. Então muitas vezes a gente deve aprender com algo novo, com algo na comunicação, envolver para aprender. É isso, acho que é mais ou menos por aí. Bacana. Bom, então apresentando para vocês, do giro certo, apresentando o programa e apresentando também o nosso conceito. O que a gente busca o programa? Sempre fomentar o que é importante na nossa cidade, na nossa região. Então nós trabalhamos bastante apresentando a nossa cultura. é uma luta que a gente também convida vocês a participarem. Araucária precisa muito disso, de ter exposta o que ela tem de melhor, principalmente na nossa cultura, na nossa arte.